Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Episódio 11 de sobrevivência E bom, o Minecraft acabou de aquarizar para 1.15, ou seja Temos abelhas agora no sogro, tá? Aí para comer essa abelha eu vou plantar aqui, tá? Passar a árvore e se for fechar, sei lá, para comer essa abelha Mas se eu se curte, eu quero ver como o Nether ficou nessa qualificação, tá? Legal! Mas aí a gente vai ter que ir para P11, tá? Com o Nether normal Então eu vou pegar madeira aqui, aí eu farei comigo Agora o que eu fiz com o P11, posso afinar 1.16 galera, mas vou esperar para ver o que a MoSang vai falar Bom, o último Episódio deu-se aqui um quarto para mim Mas só que eu não passei nada ainda, tá? E com o outro se eu quero explorar, eu não vou passar nada mesmo, tá? Bom, aqui temos muita coisa, eu vou levar a terra Bom, aqui temos muita coisa, eu vou levar a terra Pena porque saquei para fazer o que puder Pena porque saquei para fazer o que puder Pena porque saquei para fazer o que puder Eu vou levar o que puder, que vai ficar aqui só E só... Mas espera aí Eu vou tomar uma boa pasta armadura para mim Isso Bora lá Só tem o que ver se eu fiz por calconeca ou não E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente E aí Os caras eu não fiz Porque eu quei essa série muito silaco, galera Porque eu vou ver esse game aqui é Obisidium, tá? E aí Se eu tiver Espera aí Não, eu vou Atrás infelizmente para trás de diamante cara a gente deu um sem só que não sai coisa para diamante vou pular minerar mas eu vou ver se o portal não tá para lá e eu perguntei porque eu não posso ter essa série galera aí eu só esqueci de pulgo mas nem para cá está então eu vou atrás daqui aonde nós temos na camaca nova e aí 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 Então é isso galera, só que eu esperei a nossa cama pra cá As árvores cresceram, mas não tem como é de abelhas nelas A conto eu falo, você tem que nos filmar deed Ah cogulo, eu fio me ouvir Acho que vai dar um número de poças certo gente, então a gente vai focar lá e ir atrás mais diamantes não foi até um pé que mais tudo bem eu poder falo só assim aí o que eu irei fazer mais preocupação que é com careca de pedra eu passei duas para ter reserva eu não preciso apocar então bora lá aqui eu vou pesquisar uma outra cama também para não precisar subir a cama eu não tenho mas eu tenho um lã então eu vou passar aqui uma rapidinho ou 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A parte do recém A parte do recém Eu só vou fazer esse porca-co-despegra e vou queçar aqui quem sabe no próximo episódio se vocês fazem uma ferrareiria, galera, vamos pegar a capronto, porque esse porca-co-ca-madeira Nós queremos que termine aquela cor que vocês estavam fazendo Galera, eu vou tentar marcar um recorte pra isso Música, você quer um flipper Alarm flipper Acabei de ter que encavar no paciente O que eu faço é coça também, eu ia esquecendo disso Vou colocar a busca Bom, galera Bom, galera Vocês Vocês iriam ter subido por aqui É isso aqui, tem que fazer uma nota muito de trabalho E também inventei com aqui Peguei tudo Isso que aí eu só reapropreco aqui o que eu for pegando Pra passar uma jornada Não Eu vou pegar um recorte de alimento E aí Eu vou pegar um recorte de alimento O que eu ia fazer isso? SUSCO. IMPER O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Quem tem esse recorte de alimento Eu queria que essa porta é feita Galera acho que eu vou acabar passando aqui mesmo com acesso aqui para outro lugar Aí aqui eu coloco duas portas Eu queria que você acinta essa diamante Eu queria que você acinta essa diamante E eu acho que eu vou começar mais pra frente um mapa pra download Eu sei que eu acho que é essa de Mindset ai Quem não baixou baixa no episódio que eu postei ai Porque o que eu consegui no episódio foi um Maccomut Só pra não focar muito no aeroporto com a cidade Boa noite Boa noite E aí Boa noite Boa noite Boa noite Bom, galera Esse aqui é um monte de diamante por aqui É difícil te assar É difícil te assar É difícil te assar Bom galera, finalmente fiz o aqui, mas bom, infelizmente não conseguimos ser amantes nesse episódio, mas vou finalizar por aqui, se gostaram, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal, falou.